Muitos está esgotado física e mentalmente, fique atento porque você pode estar sofrendo desse distúrbio. Sobre o tema, você vai acompanhar hoje aqui no RCN Notícias, uma reportagem que trata desse assunto muito sério. E começa hoje a Expo Gibi para comemorar o dia do quadrinho nacional. O projeto incentiva as crianças com espaço para workshops e exposição de releituras de gibis nacionais. E essa exposição vai realmente melhorar e fortalecer as pessoas que fazem quadrinhos aqui no Mato Grosso do Sul. Então é uma exposição linda, é uma exposição que retrata o que nós temos de melhor no Mato Grosso do Sul. Porque a gente sempre pensa que pessoas desenham em São Paulo, Rio, nos grandes centros. E aqui em Campo Grande também nós temos grandes talentos que fazem quadrinhos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E nesta terça-feira, dia 30 de janeiro, você também vai acompanhar aqui no RCN Notícias mais uma entrevista da série Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018. Dessa vez o entrevistado é o empresário da Alvorada Materiais de Construção, Edson Luiz. E moradores da região de Três Lagoas sentiram um tremor de terra na noite desta segunda-feira. O que será que aconteceu lá em Vivian? É verdade. Nós vamos saber hoje aqui no RCN Notícias. Agora em Campo Grande, 6h03. Está começando o RCN Notícias, fique com a gente. Tem muita informação para você aqui hoje. RCN Notícias. Antes de começar o primeiro destaque aqui do RCN Notícias, a gente lembra, nós estamos acompanhando o caso do menino Cauã desaparecido aqui há vários meses em Campo Grande e hoje mais uma audiência deve trazer novidades sobre esse caso e nós vamos trazer daqui a pouco mais detalhes do que foi discutido nessa audiência que envolveram adolescentes e que seriam testemunhas deste crime. A gente vai trazer todos os detalhes para você ainda hoje aqui no RCN Notícias. E a Polícia Militar de Corumbá reforçou a segurança na fronteira do Brasil com a Bolívia para tentar capturar um brasileiro que fugiu de um presídio na cidade boliviana de Puerto Soares. A Polícia da Bolívia está à procura do brasileiro Hudson Lucas de Moraes, de 36 anos. Segundo o Departamento de Investigação em Combate ao Roubo de Veículos da Bolívia, o de prove a fuga. Foi no último domingo. Hudson teria aproveitado a hora de visita e a distração dos policiais de plantão quando teria passado por um buraco entre a parede e uma malha danificada de sua cela que dava acesso à rua. Logo em seguida, ao perceber a falta do interno, a Polícia Boliviana iniciou as buscas pela região, mas até o momento Hudson não foi capturado. O brasileiro foi preso no dia 24 de janeiro, quando juntamente com outra pessoa de nacionalidade boliviana teria cometido um violento assalto na região e resultou no roubo de uma caminhonete. Com ele, a polícia apreendeu uma arma de fogo e um controle de alarme que pertencia ao veículo. Hudson estava escondido dentro de um banheiro em uma residência na cidade fronteiriça, lá de Puerto Soares, e teria sido reconhecido pela vítima. E por conta dessa situação, a segurança no limite de fronteira entre os dois países foi reforçada, como explica o comandante do batalhão da Polícia Militar em Corumbá, o tenente-coronel Massilon, de Oliveira Silva Neto. Nós temos um convênio, uma proximidade com a Polícia Boliviana, de comum acordo que o apoio que eu preciso de fugitivos daqui eu os aviso e eles nos avisam. Então eles nos passaram sobre essa fuga ocorrida lá na Bolívia, nos passaram a foto do indivíduo, as características. E o que a gente tem feito é intensificado a abordagem ali no posto da Receita Federal, os policiais militares que estão presentes ali no posto da Receita, e as viaturas também aqui na cidade de Corumbá, para caso esse indivíduo tenha vindo para cá, nós tenhamos uma maior probabilidade de encontrá-lo. E ainda segundo o tenente da PM, coronel Silva Neto, o trabalho de buscas está tendo apoio do Exército e da Marinha no Rio Paraguai, em Corumbá. Não, ainda não. O que acontece é que ele tem as vias terrestres e tem as vias aquáticas também, né? Então o que a gente fez foi avisar também a Marinha, que está sempre fazendo rondas, o próprio Exército está sempre fazendo rondas aí no Rio, e nós estendemos essa informação para caso eles tenham a vista, esse indivíduo que possa avisar para a gente fazer a captura. E aqui no Brasil, Hudson tem passagens por tentativa de homicídio e receptação. Segundo a Polícia Civil, desde 2015, ele cumpria pena no presídio de Corumbá, mas ele não retornou à prisão após ter saída temporária permitida no final do ano passado. Agora, seis horas e sete minutos aqui na CBN. Estradas Chegando agora informações das estradas aqui na CBN, um novo trecho da MS-475 em Novo Horizonte do Sul desabou nesta segunda-feira, dia 29, após dois bueiros serem afetados e não suportarem a força das águas, e essa que é a segunda erosão na mesma rodovia. A Secretaria de Estado de Infraestrutura informou que neste novo trecho, desabado, a passagem dos veículos está liberada em meia pista, neste ponto, e a previsão é que os técnicos cheguem ao local e as obras de recuperação comecem amanhã. Já no outro ponto da mesma rodovia, onde uma erosão afetou a pista no início do mês, há um desvio feito pela AGESU que passa ao lado da via. Agora os responsáveis precisam se preocupar com dois trechos afetados na mesma rodovia. Por enquanto, ainda não há previsão para que haja o término do processo de recuperação de todas as rodovias do Estado que foram danificadas pelas chuvas. Agora em Campo Grande, às 6h08, vamos a um rápido intervalo e voltamos já. RCN Notícias. Apresentação, Rony Cruz. Na Pérez Inteligência Imobiliária, você tem muitas facilidades para alugar um imóvel. Se você não tem fiador, aqui você tem opções. Título de capitalização, com agilidade e sorteio de prêmios em dinheiro. Seguro fiança, com análise cadastral em 24 horas e parcelamento. Alugue sem fiador, sem custo para o inquilino e segurança para o proprietário. Crédito pago. Aprovação em 15 minutos, no cartão de crédito. Faça sua escolha. Pérez Inteligência Imobiliária. Rua Espírito Santo 911. Rua Espírito Santo 911. Três, três, dois, quatro, dez, quarenta. Cresce, meia, três, 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 quatro. Cenário CBN. Desafios e perspectivas dois mil e dezoito. Diariamente estamos conversando com as principais lideranças empresariais, dirigentes de entidades representativas e com profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação. Quais as estratégias empresariais que utilizam em seus negócios? Como pretendem atuar nesta retomada da economia e lidar com eventos como eleições e Copa do Mundo? Ouça as dicas e conheça melhor a atuação dos homens e mulheres que participam ativamente da construção do Mato Grosso do Sul. Fique por dentro do cenário econômico atual e prepare-se para fazer a diferença e superar os desafios que já estão movimentando o Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o Brasil. Cenário CBN. Desafios e perspectivas dois mil e dezoito. De segunda a sexta às dez da manhã, com reprise às dezoito e trinta. E também no portal jpnews.com.br e na nossa fanpage. facebook.com.br cbncgoficial. CBN, a rádio que toca notícia. Seis de dez. RCN Notícias. Apresentação, Rony Cruz. Vivi a Krajewski aqui na bancada da CBN Campo Grande. Nós trazemos as principais notícias do dia para você e agora nós vamos falar aí do caso do menino Cauã que está desaparecido há vários dias aqui na capital sumatogrossense. A imprensa sumatogrossense vem acompanhando esse caso e nós vamos falar desse assunto. Daqui a pouquinho, na verdade, vamos tratar agora dos nossos colunistas, né Vivi? Vamos com os colunistas, tudo bem? Vamos trazer os nossos colunistas agora? Isso. Chegando agora na CBN, mais uma coluna de Zeres de Raquel com Raquel Naveira. Olá, Raquel. Olá, eu sou Raquel Naveira, falando de cultura para a CBN. O Mato Grosso do Sul tem o frescor da erva do tereré, o salgado das chipas e sopas paraguaias, o doce das compotas mineiras e o amargo da fruta do mato, escreveu certa vez a professora Marisa Bittar. Iminentemente marcado por sua pluralidade cultural, nosso Estado revela em seu fogão e panelas a influência dos sabores fronteiriços do Paraguai e da Bolívia. Há a culinária pantaneira, a comida oriunda dos indígenas, os multissabores provenientes dos vários rincões brasileiros, gaúchos, nordestinos, paulistas, dentre outros. E ainda a variada cozinha dos imigrantes, árabes, italianos, japoneses e espanhóis, que dá água na boca. A comida é um dos maiores prazeres da humanidade, é cultura na vida e na história de um povo. Culinária de Mato Grosso do Sul, o livro de receitas organizado pela professora Maria Cristina de Lima Félix Santos, publicado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, é um verdadeiro tesouro patrimonial. Na contracapa do livro, estampou-se o nosso poema Cozinha de Fazenda, do qual leio trechos. Na fazenda, era duro o batente na cozinha. De manhã cedo, arroz carreteiro quente, que tropeiro não pode ir para o campo de barriga vazia. Depois, o leite vindo do mangueiro, o requeijão entre sequilhos, os restos esquartejados da vaca, cada qual para o seu destino. Mocotó para geleia, tripa para linguiça, costela para o forno. E tem a hora de carregar mate, de descascar mandioca, de amassar chipa, de curar queijo, de curtir goiaba, de limpar peixe, de fazer sabão. Eterna luta com água, com fogo, com gordura, com pena, com escama, com casca, com faca e facão. Na fazenda, era duro o batente na cozinha. Cozinheira tinha sempre peito de tábua, mãos com barbatanas e olhos melancólicos de quem cria filho enroscado no fogão. Na fazenda, o estômago devorava o âmago de todas as coisas. 6 horas e 14 minutos aqui na CBN Campo Grande. A gente volta agora para falar como prometido aqui na CBN, né Vivian, sobre o caso do menino Cauã desaparecido desde o dia 25 de junho do ano passado. Você deve se lembrar dessa história, né, conforme relato de quatro adolescentes com idades entre 14 e 16 anos, que seriam as principais testemunhas do crime, o menino foi violentado antes e depois da morte e esquartejado por David, que é o professor aí, o principal suspeito desse crime, que até hoje é um crime que ainda é envolto de muito mistério, né Vivian, até hoje não foi encontrado o corpo dessa criança. E hoje, nesta terça-feira, dia 30 de janeiro, houve mais uma audiência aí, dois dos quatro adolescentes que teriam participado dessa barbárie contra o menino Cauã de 9 anos mudaram as versões perante juízo. Nós conversamos aqui na CBN Campo Grande, nós conseguimos contato com o advogado do David de Almeida, que é o principal suspeito desse crime, o professor que é apontado como principal suspeito, o advogado dele, Alexandre Faria, falou com o repórter Lucas Mamédio. Vamos ouvi-lo. Algumas testemunhas falaram que eles viram o professor cometendo crime contra o menino Cauã e agora disseram que não, que na verdade eles foram forçados pela polícia. É isso mesmo? Então, na verdade, essa mudança em relação aos testemunhos ocorreu na audiência passada que ocorreu em dezembro, entendeu? Então, duas dessas vítimas teriam, teriam não, elas mudaram totalmente a versão, a última versão que foi dada em sede inquisitorial na delegacia, né? Então, em relação especificamente ao desaparecimento, o esquartejamento do menino Cauã. Então, essas duas vítimas aí agora negaram, falaram que foram ameaçados pela equipe policial da Polícia Civil e para manterem essa versão que nasceu, na verdade, do depoimento de um dos menores, né? E o que mais foi dito nas audiências de hoje, doutora? Seu cliente também prestou depoimento para o juízo? Sim, todo mundo já foi ouvido, as testemunhas de acusação, as de defesa, inclusive o acusado. O acusado nega todos os crimes que são imputados a ele, desde as violências sexuais quanto o crime de estupro seguido de morte em relação ao Cauã e a gente está aguardando ainda alguns laudos serem anexados ao processo, né? E a gente fica aguardando para poder abrir o prazo para as alegações finais e a defesa finalizar a nossa versão dos fatos, né? Mas, doutor, diante dessas alegações das testemunhas, a defesa pretende tomar alguma medida para investigar melhor a conduta da Polícia Civil? Olha, isso, na verdade, isso tem que vir do próprio poder público, né? Para ver atitudes dos seus agentes, né? Se estão dentro da lei. A defesa, o que cabia à defesa, a gente fez que foi pedir, a partir da audiência anterior que ocorreu esse fato aí dessas mudanças de depoimentos, de um fato tão grave como é, né? Que foi relatado, a defesa pediu para que essas menores passem novamente por entrevista da equipe psicossocial do Fórum, sendo que essa equipe é totalmente diferente da equipe em sede inquisitorial, em delegacia. Então, o corpo de psicólogos do Fórum é outro, né? E, a partir daí, a gente quer saber se vai houver uma mudança geral em relação a esses depoimentos, o que vai manter, o que vai mudar, entendeu? Então, agora, quais são os próximos passos do processo, doutor, só para a gente finalizar? Então, a parte de audiência já está encerrada, né? O que falta realmente é um laudo em relação ao DNA do menino Cauã, que até agora, tanto a polícia quanto o juízo conseguiu localizar uma amostra do DNA para poder fazer o cruzamento entre supostas gotas de sangue que foram localizadas no imóvel do David, né? Então, está aguardando isso aí. E, na verdade, está aguardando também o laudo psicossocial do Fórum, né? E a equipe pediu delação de prazo, em razão de ser muitas vítimas, né? Então, e teve esse recesso de final de ano, mas acredito que em torno de, até o final de fevereiro, vai ser juntado aos autos. Muito bem, está aí a entrevista do jornalista Lucas Mamédio com o advogado, né, do David Almeida Lopes, que é o principal suspeito de estuprar até a morte, depois esquartejar o menino Cauã, de nove anos, desaparecido desde junho do ano passado. A gente segue acompanhando esse caso aqui na CBN Campo Grande. Tem muitas peças que ainda precisam ser encaixadas nessa história, até para que a polícia mesmo, até para que a justiça, aliás, possa dar andamento aí no julgamento desse processo. Agora, 6 horas e 20 minutos, e aqui no estúdio da CBN, já está ao vivo o jornalista Otávio Neto. Chegou uma notícia, mais uma notícia, mais um episódio aí da novela Lula, né, Otávio? Boa tarde, Rony, boa tarde, Vivian Krajewski, boa tarde aos ouvintes do RCN Notícias na CBN. Pois é, o Lula, que foi condenado pelo Sérgio Mouro há nove anos e seis meses de prisão, aí ele recorreu, subiu para 12 anos e um mês, e por incrível que pareça, o Lula está com medo de ser preso. A gente ouve ele fazer os discursos, a gente vê algumas ações aí que a gente não concorda muito, mas, enfim, é da política, e temendo ser preso, os advogados de Lula entraram com o pedido de habeas corpus antecipado no STJ. A defesa de Lula recorreu hoje, isso aí para evitar uma eventual prisão do ex-presidente após o último recurso, que vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado lá em Porto Alegre, eu lembro, o mesmo tribunal que condenou e ampliou a pena de nove anos e seis meses para 12 anos e um mês. E é a este tribunal que Lula recorre. E, ao recorrer, se perder, aí o risco de ser preso é iminente, e por isso esse pedido de habeas corpus antecipado. A possibilidade de prisão para execução provisória da condenação do ex-presidente, ela ocorre em função do entendimento do STF que valida a prisão de condenados pela 2ª Instância da Justiça, mesmo cabendo recursos a tribunais superiores. O que isso significa? Que se Lula recorrer, como já de fato vai recorrer, lá no TRF 4, no mesmo tribunal que o condenou, é muito difícil os desembargadores irem contra a decisão deles próprios. Neste momento, o Lula pode ser preso. Neste exato momento? Não, no momento em que os recursos, não hoje, né? Assim que os recursos forem negados, a partir daí, então, aí sim ele pode, já corre o risco de ter um pedido de prisão e ser preso. Então, já tentando evitar isso, os advogados, então, foram, entraram com esse pedido. Na semana que passou, a 2ª Instância da Justiça Federal confirmou a condenação de Lula na ação penal envolvendo aí o ex-presidente e com a publicação do acordo desse julgamento que deve, que está ocorrendo já ontem, ocorreu hoje também já a publicação, a defesa de Lula tem, portanto, dois dias após a publicação para entrar com o último recurso na 2ª Instância, que são chamados embargos de declaração. Caso o recurso seja rejeitado, a pena do ex-presidente começa a ser executado, ou seja, ele vai ser preso. Lembrando que esses embargos não mudam nada na decisão. No entanto, a medida pode ser evitada por meio de uma liminar no STJ ou no STF. O fim dos recursos na 2ª Instância também vai provocar, pode provocar a inelegibilidade do ex-presidente, que também pode ser revertida por meio de liminares no STF ou no Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, toda essa movimentação de que o STF vai rever essa prisão em 2ª Instância por conta do Lula, existiu todo um boato, toda a movimentação, ela veio ao público hoje e disse que isso não existe, que o Tribunal não vai se apequenar diante de uma situação envolvendo um condenado em 2ª Instância, no caso, o ex-presidente Lula, e que não existe entre os ministros nenhuma movimentação para novamente trazer à tona essa pauta, essa matéria, para poder votar, para poder livrar o ex-presidente da cadeia. Então, essa é uma... não passa aí, portanto, de boato, não passa de divagação apenas. A verdade é que agora, com esse pedido feito pelos advogados do ex-presidente, muito provavelmente o medo de ser preso é cada dia maior. É uma corrida agora contra o tempo, né, Otávio? É, e a justiça não está muito do lado do ex-presidente Lula. Muito bem, estão aí os comentários do jornalista Otávio Neto aqui na CBN, falando de política. Muito obrigado pela sua participação, Otávio. A gente segue aqui trazendo as notícias da capital do interior do Estado. Agora, 6 horas e 24 minutos, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, vamos voltar com informações do tempo e também do trânsito aqui na capital, os Mato Grossins. 6h24. 6h24. RCN Notícias Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Estamos em 2018. Como será o ano na economia, na política, nos negócios? Saiba o que pensam as principais personalidades de Mato Grosso do Sul. No cenário CBN, desafios e perspectivas 2018. diariamente no CBN Campo Grande com reprise no RCN Notícias e no facebook.com barra CBN CG Oficial. Cenário CBN, desafios e perspectivas 2018. Realização Rádio CBN. Apoio jpnews.com.br. Empresas do grupo RCN de Comunicação. RCN Notícias. Apresentação Rony Cruz. Agora, 6 horas e 26 minutos e em Campo Grande, 26 graus, Vivian Klajevski. A gente volta para falar de um assunto de saúde, né? Mas especificamente da síndrome de burnout. O que será isso? Aqui no estúdio com a gente está a Ingrid Rocha para falar sobre esse assunto. Ela que traz uma entrevista completa. Boa tarde, Ingrid. Tudo bem? Boa tarde, Rony. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, os ouvintes. O acúmulo de tarefas, cobranças excessivas, perfeccionismo e foco no trabalho como fonte exclusiva de prazer levam ao esgotamento físico e mental. Esse esgotamento recebe o nome de síndrome de burnout. Conversamos com o psicólogo Marcelo Comparin, que explica melhor sobre os riscos desse mal que atinge cada dia mais pessoas em todo o mundo. A síndrome de burnout é uma síndrome basicamente corporativa do ponto de vista organizacional que traz uma série de consequências para a saúde do indivíduo. E essa síndrome, ela é muito curiosa porque ela tem uma semelhança muito grande com uma depressão leve que é silenciosa. Porque burnout vem de queimado, ou eu gosto até de pensar de torrado no sentido, que é quando a pessoa fica completamente sem forças. Ela chega no limite que ela torra. Ela perde energias, ela perde capacidade de raciocínio, tem até uma questão de despersonalização porque ela perde propósito, não sabe mais porque está fazendo as coisas. E isso vem no ambiente cooperativo de uma estafa que encontra de um ambiente, às vezes, muito hostil. Eu falo hostil no sentido de uma liderança, de uma chefia, de uma questão de colegagem que exige, mas não dá o contraponto da exigência, mas principalmente por uma questão interna do indivíduo, da pessoa, de fazer uma cobrança muito extrema. Então existe uma exigência muito aguda, constante, de que tem que dar conta e lentamente vai se perdendo propósito, força e de repente está sem nenhuma energia. Em entrevista à CBN, o psicólogo também destacou as principais causas que levam a esse esgotamento. Ele foi criado baseado em experiências do próprio Herbert com colegas, médicos, que é uma das profissões que tem muito síndrome de burnout. Eu posso te dizer, isso aí sem dúvida nenhuma, que o primeiro caso é de, sei lá, 1.800 bolinhas, até mais, porque sempre se existiu uma exigência tanto do meio quanto da própria pessoa e quando uma coisa casa com a outra, acontece um, cria-se uma dinâmica de adoecer, um ambiente que ajuda a adoecer, um trabalho muito exigente, uma pessoa muito exigente, que se descuida, que abandona o lazer. Então se, imagino eu, que isso já deve bem acontecer desde que o homem é homem, claro que com proporções diferentes. Eu acredito, aí é uma opinião minha, que nos dias de hoje, e eu falo dias de hoje desde essa época de quando foi criado esse tema, vem aumentando o número dessa síndrome, porque dois fenômenos principais, um, eu acredito que a velocidade da reformação e das respostas cada vez maior, faz com que haja uma exigência já quase que preponderante de qualquer meio corporativo. Isso é uma coisa que eu acredito. Então, não dá para esperar, não dá para receber uma correspondência como era antigamente. Hoje, nem e-mail mais as pessoas usam, é um WhatsApp, ou até mesmo uma mensagem direta por uma rede social. Se a gente pensar nisso, esse é um elemento que eu acredito que se agrava muito. e em segundo lugar, eu imagino que aí a gente tem um paradoxo que é a entrada da mulher no mercado de trabalho com mais intensidade, porque a mulher ela tem que dar conta de muito mais coisa do que o homem, do ponto de vista cultural. Isso não é uma regra, isso é um fenômeno, tipo, a mulher que carrega do devido durante nove meses, ela que geralmente precisa cuidar de uma criança, ela apenas incorporou mais funções para poder participar do mundo corporativo junto com o homem. E quando o homem, por exemplo, não dá conta de fazer alguma coisa, parece que existe uma aceitação. Agora, quando a mulher não dá conta de fazer alguma coisa, eu imagino, eu vejo dessa maneira, ela se cobra demais e o meio cobra ela demais. E isso daí, eu acredito que aumenta a possibilidade de que uma síndrome como essa se instale. O Marcelo Comparin fala também sobre as formas de evitar a síndrome de Bernalte. A síndrome de Bernalte, ela precisa ter, a princípio, uma crítica menos severa de si próprio. Isso é da porta da mente e ela dá alguns limites e determina que coisas precisam ser feitas. em si próprio. Segundo o ambiente de trabalho, aí a gente pensa na empresa, precisa haver um feedback um pouquinho maior sobre conquistas, sobre melhores resultados. Um reconhecimento. Eu acho que isso é uma questão. Eu acho que a questão do trabalho da empresa geralmente vai ser secundária. O principal é a pessoa em si. E aí ela pode se divertir também, porque senão fica só com exigências e com cumprimento de tarefas. Você tem que levar o filho para a escola, tem que trabalhar, tem que arrumar a casa, tem que arrumar o carro. E aí os lazeres, o cinema, a série que gosta de assistir, ir passar no parque, sair para estar fazendo um happy hour, fica em segundo plano. Realmente aí quando isso acontece não se aguenta. Segundo uma pesquisa publicada pela Associação Internacional de Gestão de Estresse do Brasil, profissionais de todas as áreas estão sujeitos ao burnout. No entanto, a pesquisa indica que os mais afetados pelo problema são médicos e enfermeiros, seguido de professores, psicólogos, assistentes sociais, policiais, bombeiros e, claro, nós jornalistas também. Pois é, muito obrigado então, Ingrid. Vamos ficar atentos a essa síndrome, não, Vivian? É perigoso, né? Não pode ser só o trabalho a única fonte de prazer. A pessoa também precisa ter um momento de lazer, um momento com a família, um momento só pra si. Agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos logo mais com o cenário CBN. Hoje o nosso entrevistado é o empresário da Alvorada Materiais de Construção, Edson Luiz. A gente volta já. RCN Notícias. Apresentação, Rony Cruz. Estamos em 2018. Como será o ano na economia, na política, nos negócios? Saiba o que pensam as principais personalidades de Mato Grosso do Sul. No cenário CBN, desafios e perspectivas 2018. Diariamente no CBN Campo Grande, com reprise no RCN Notícias e no facebook.com.br CBNCG Oficial. Cenário CBN, desafios e perspectivas 2018. Realização, Rádio CBN. Apoio, jpnews.com.br. Empresas do grupo RCN de Comunicação. RCN Notícias. Agora seis horas e trinta e quatro minutos aqui na CBN. Vinte e seis graus em Campo Grande, seis e meia é hora. Cenário CBN. Chegando agora, o cenário CBN, o nosso entrevistado de hoje é o empresário da Alvorada Materiais de Construção, Edson Luiz. Vamos conferir. Cenário CBN, desafios e perspectivas 2018. Sejam bem-vindos ao CBN 2018, o cenário CBN, desafios e perspectivas. Nosso entrevistado de hoje é o Edson Luiz da Alvorada Materiais de Construção. Edson, muito obrigado por atender o convite e vir aqui conversar com o ouvinte da CBN do grupo RCN. Tudo bem? Ótimo. Edson, a gente esteve pesquisando aqui na história da Alvorada. São quase trinta anos de atuação em cima de uma base, de um slogan que é fantástico, já que vocês são do ramo da construção civil, em que diz confiança a gente constrói. É isso mesmo? Com certeza. Eu acho que todo mundo que se relaciona nesse meio, que está nesse meio, precisa ter a confiança com quem está lidando, com as pessoas que estão lidando. Enfim, eu acho que essa palavra é a chave do negócio, a chave do sucesso, a chave de conquistas e da tranquilidade para o relacionamento tanto com o público como com o cliente, com fornecedores, com qualquer meio que seja. Eu acho que essa palavra é muito forte e tem que ser seguida. De 1988 para cá, o mercado mudou, os produtos mudaram, os profissionais mudaram, as tendências mudaram. Foi preciso acompanhar essa evolução também? Muda todo dia. Isso tem sido um grande desafio e é o que tem mais nos tomado tempo e atenção. O mercado é muito dinâmico, desde a linha de produtos, se você olhar 10, 20 anos atrás, a linha de produtos mudou muito o mix de produtos, as variedades de aplicações e agora nós temos também a forma como o cliente quer se comunicar, quer interagir nas lojas, como ele quer comprar, já não quer mais comprar somente na loja física, ele já pensa em comprar na loja online, compra na loja online, quer retirar na loja física. Quem manda hoje é o cliente, então ele está empoderado e as lojas têm que se adaptar a esse novo ciclo, a esse novo momento. Enfim, é muito dinâmico. A chave é eficiência para conseguir dar conta de tudo isso também. A eficiência é a palavra sobrevivência do negócio. O modelo econômico também mudou, o país mudou, a economia mudou, nós viemos de um 2017 ruim, de um 2016 um pouco pior. Foi difícil passar por essa fase? Foi preciso usar muita criatividade? Foi preciso ter novos projetos? Superar a crise? Eu acho que foi um tempo para a gente ter... Na verdade, andamos, acho que todo o mercado andou de lado e foi um momento de grande aprendizado. Eu acho que quem conseguiu aproveitar esse momento para propor melhorias no seu negócio, na sua dinâmica, tornando o seu negócio mais... O seu negócio tendo mais qualidade na gestão, mais eficiência, eu acho que esse momento foi um momento muito importante para ter um aprendizado que ele pode estar aplicando daqui para frente. Então, eu acho que foi válido, foi válido, apesar de tudo, porque as empresas que ficaram depois disso tudo, com certeza saíram disso tudo mais eficientes. E a gente percebe que 30 anos atrás uma empresa como a Alvorada começou vendendo básico para construção, era o cimento, era o tijolo, era a telha, a madeira. A evolução do negócio de material de construção civil, que é o seu negócio, especificamente, foi algo assim impressionante. Hoje não basta você somente ser a revenda de material de construção. Então, nós temos o e-commerce hoje, você tem a pessoa que não quer comprar o produto e sim quer somente experimentar o produto ou usar, alugar o produto locais, produto e depois devolver. Então, seria um uso compartilhado, que está em bastante evidência nesse momento. Eu acho também a desintermediação também da relação entre consumidor final e quem produz também está muito forte nesse momento. Então, a gente tem que aprender e saber lidar com isso. Então, a dinâmica foi muito grande. Eu acho que, como eu falei, é um aprendizado e eu acho assim que o mercado vai ainda ter muitas reviravoltas ainda. O consumidor mudou muito também, né? Mudou, está muito exigente, está exigente, com muitas opções. Profundo conhecedor do seu negócio, inclusive. Exatamente. O cliente, muitas vezes, ele chega na loja sabendo mais do que o vendedor. O vendedor que não estiver bem capacitado passa vergonha com o cliente, certamente. Campo Grande, uma capital que está beirando o milhão de habitantes. Volta, a gente percebe que em 2018, pelo menos o que a gente tem percebido aqui no cenário, é um momento de otimismo da classe empresarial com relação ao futuro do país. Apesar de ser um ano de eleição, a gente naturalmente vive um pouco ainda da angústia. Mas a perspectiva para este ano do Edson Luiz com relação à melhora da economia e da retomada dos negócios aqui na capital do Mato Grosso do Sul. Qual é? A gente particularmente já está sentindo uma leve melhoria. Entendíamos também que isso iria acontecer, mas ela está sendo bem gradativa aos poucos. Eu acho que tudo que se passou nesses dois anos, três anos passados, todas essas dificuldades que foram passadas, o consumidor ficou bastante receoso e desconfiado e até colocando as coisas dele em dia, mas a gente sabe que a construção, a reforma, uma ampliação, uma melhoria na casa, ela é algo que chega o momento que você tem que fazer e muitas vezes a pessoa pode adiar, pode adiar sim, mas não pode deixar de fazer. Então, o que a gente tem visto é que esse consumidor, esse consumidor, nesses dois últimos, nesses dois anos passados, ele deixou de fazer, adiou isso, mas é chegado o momento de ele começar a ter que dar atenção porque a obra, a casa já está deteriorada, talvez até com um custo mais elevado para ele corrigir, fazer esses reparos, essas melhorias agora, porque se passou um tempo, mas ele vai ter que fazer. Então, é como se fosse uma represa, eu falo bastante, ele está represando uma demanda muito grande lá para trás que agora eu acho que ela tende a começar a andar e a gente vai tirar proveito disso. E os financiamentos voltaram, estão melhores, mais abrangentes, até porque quem começa a construir uma casa, um prédio, enfim, é o melhor investimento que tem. Sim, os financiamentos estão aí menos do que a gente queria e esperava, mas tem sim, tem linhas de crédito. O governo também já está trabalhando isso. Está trabalhando taxas de juros menores do que a gente via também no passado, o Selic baixou e tudo mais, então está se tornando mais atrativo, mais atraente, ainda com um pouco de dificuldade para tomar esse recurso por conta também da inadimplência que se teve no passado que foi muito elevada, então os bancos têm receio de emprestar, lógico, evidente, mas estão surgindo e isso com certeza é um impulsionamento muito forte para a construção, as pessoas, o brasileiro, ele é muito imediatista, então é uma dificuldade muito grande de poupar, e ele quer, é preciso do produto, mas não tem o dinheiro, mas se for um pouquinho em cada mês ele consegue, então se tiver linhas de financiamento abertas, como estão surgindo, mas ainda muito poucas, eu acho que isso vai ajudar em muito. Isso é por conta um pouco do endividamento também da população. Bastante, o consumidor tomou um baque muito grande tempos atrás e aprendeu essa lição pagando uma conta muito cara e hoje ele está mais ansioso. E a gente percebe também que as ferramentas digitais, a internet, ela transformou muito o cidadão em profissionais digitais, e aí ele vai, aluga um equipamento pequeno em determinadas lojas, vai lá, constrói, faz, e agora me parece que vocês também estão entrando nessa área, agora há pouco você comentou sobre isso, locação de equipamento para construção civil, como é que vai funcionar isso? Assim, hoje, a gente, para a gente poder cativar o cliente, buscar esse cliente, trazer o cliente para a nossa loja, nós temos que tentar dar o máximo possível de conveniência, de soluções para ele. Então, você vai partir da revenda de material de construção, com excelente atendimento, isso é básico, não podemos falar, que não tem, porque senão você está fora, mix adequado, enfim, uma série de atributos, mas aí você tem a alocação do produto, que a pessoa já muitas vezes não quer mais ter o produto, ela precisa do produto por algum momento, e depois ela já não precisa mais, então nós estamos saindo desse momento de ter o produto, e sim, podemos ter o uso compartilhado, alocar. Nós temos a locadora, já que está funcionando, pensando nesse mercado, nessa tendência, e estamos partindo agora também para aplicação de produtos também. Então, o sujeito chegar na empresa lá e quer comprar um chuveiro e quer que seja instalado, nós vendemos o chuveiro com ou sem instalação. Temos essa possibilidade também, com a marca da Alvorada garantindo um bom serviço, um serviço de confiança, porque a gente assim consegue agregar uma série de serviços, uma série de soluções para o cliente, e isso converte fatalmente em venda, e o cliente fica menos suscetivo a discutir somente preço. Então, nós tomamos esse cuidado para a gente dar outros atributos e não somente se tratar de preço quando ele vai fazer uma compra na Alvorada. Também é um novo produto. É um novo produto, com certeza. Campo Grande 2018, qual é a perspectiva? O nosso cenário é que a gente tenha as perspectivas de um novo ano no cenário econômico. Como é que o grupo empresarial Alvorada olha para 2018? Nós temos assim muitos projetos de abertura de novas lojas, estamos trabalhando nisso, e a gente assim, não só para 2018, nós temos projetos levando há cinco anos para frente, de realmente de ampliação do nosso negócio, até para outras cidades, porque a gente acredita na economia, acredita no mercado, estamos trabalhando arduamente lá, e a gente realmente ama essa cidade, esse estado, e é aqui que a gente quer prosseguir. Gerar emprego e renda, né? Com certeza. Começou, imagino que deve ter começado também com poucos fornecedores. O catálogo de vocês hoje coloca lá mais de mil fornecedores fornecendo produtos para vocês. Sim, a linha é bastante ampliada, nós temos em torno de 26 mil itens hoje à disposição do cliente, então para isso você tem que ter uma gama muito grande de fornecedores e com um relacionamento muito bom com eles, para a gente ter um, tendo esse relacionamento afinado com o fornecedor, com o transportador, eu posso também garantir um produto chegando sempre no momento que o cliente precisa, na quantia que ele precisa, do fornecedor que ele quer, Então isso é muito importante. A relação do grupo com o cliente interno, com o colaborador? Olha, eu acho que a gente a gente tem que falar que nós somos realmente, conseguimos realmente bons resultados, fizemos agora, entregamos agora tem um mês, a 11ª casa que a gente reforma para o funcionário, aquele mais carente que precisa de uma ajuda e muitas vezes não tem condições, então a gente tem um projeto que se chama Sua Casa Mais Feliz, onde a gente reforma duas casas por ano de colaboradores, entregamos a 11ª agora, nós temos um time totalmente engajado, com um propósito muito claro na cabeça deles, que por conta disso nós conseguimos engajamento, porque existe um propósito maior no nosso negócio e que todos eles sabem, conhecem qual é e seguem essa cartilha, o nosso turnover é super baixo, o que a gente vê muito lá são colaboradores que talvez saíram da empresa por algum motivo no passado e hoje tornam, buscam a gente e querem permanecer, então eu acho que nós temos aí realmente um quadro bacana. E ao contrário do que muitos falam, eu falo muitas vezes com alguns empresários que eles falam que a gente batendo um papo perguntam como é que está as coisas, eu falo, está tudo bem, mas o problema é gente, a gente, a gente ouve muito falar isso, eu falo totalmente o contrário, gente é solução, no nosso caso, gente é solução, nós procuramos as melhores pessoas e elas são a solução do nosso negócio, nos dão tranquilidade para tocar, a empresa, nos dão segurança e nós estamos jogando com os melhores, então a gente está bastante confortável. Inovação é a palavra para poder ter sucesso? Inovação, pessoas, propósito claro, a quem servir, como servir, de que jeito servir, então é isso, o caminho é esse aí. 2018, a gente falou de desafios e de perspectivas, e tendências na construção civil para 2018? Olha, a construção civil 2018, ela, eu acho assim, nós vamos ter bastante a volta, que eu falei, do consumidor final, fazendo a compra, dos pequenos reparos, da pequena obra, a obra autogerida, nós vamos estar vendo bastante isso, nós temos hoje, nós temos bastante também o consumidor morando agora em condomínios e lá já existe uma nova forma de morar e conviver, enfim, tem uma dinâmica enorme no mercado, uma dinâmica enorme. Foi o tempo de vender tijolos e cimento? Não, isso não existe mais hoje e até é interessante que no começo era o nosso carro-chefe, a linha de básico, hoje ele tem, cada dia representa menos e está chegando ao ponto que a gente tem até conversado que daqui a um pouquinho nós vamos vender mais material básico, tijolos, cimento, ferro, areia, essa coisa toda. Hoje você está indo para uma linha que a gente, é o acabamento, é o morar bem, vamos falar assim, tudo que a pessoa precisa para morar bem e a gente está bastante, caminhando bastante nessa linha e é o que o cliente tem procurado. Então significa que o Mato Grosso do Sul agora vai ser o próximo passo, o projeto de expansão visa ampliar esse serviço alvorada para o Mato Grosso do Sul? Sim, nós queremos ir buscando outras cidades, já estamos com uma uma proposta bastante encaminhada aí já para a gente procurar outra praça. Buscando expandir o nosso negócio, a gente acredita muito. Muito obrigado pela sua gentileza de vir falar com a CBN, com o grupo RCN, a gente torce para que 2018 realmente seja um ano de recuperação, volte mais vezes. Tá bom, Otávio, eu que agradeço, obrigado. Esse foi mais um cenário CBN 2018, desafios e perspectivas, amanhã a gente volta com mais um convidado, hoje nós conversamos aqui e você ouviu o Edson Luiz da Alvorada Materiais de Construção. Cenário CBN, desafios e perspectivas 2018. Agora em Campo Grande, agora em Campo Grande, seis e quarenta e nove, chegando aqui nos estúdios da Rádio CBN, ele, Otávio Neto, jornalista, ele que é o nosso gerente do grupo RCN. Otávio, você tem aqui notícias quentíssimas para nós. Pois é, o que está acontecendo, Otávio? Agora há pouco eu vim aqui e falei que a defesa de Lula havia pedido um habeas corpus no STJ na tentativa de livrá-lo da prisão. Neste momento, segundo informa o site O Antagonista, o STJ negou o pedido feito pela defesa do ex-presidente. Humberto Martins, segundo o site, ele que é vice-presidente do STJ, acaba de negar eliminar no pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula. Portanto, é mais uma paulada, é mais uma notícia ruim para o ex-presidente. Em sua decisão, o vice-presidente, Humberto Martins, ressaltou que o TRF4 deixou claro que a execução provisória da pena só ocorrerá após esgotados os recursos respeitando a súmula 122. Além disso, o ministro explicou que habeas corpus preventivo tem cabimento quando de fato houver ameaça à liberdade de locomoção, isto é, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. Tal receio haverá de resultar de ameaça concreta de iminente prisão, o que, obviamente, não é o caso. Neste minuto, portanto, essa notícia já em instantes vai estar em todos os sites, em toda a imprensa e a gente já antecipa para o ouvinte aqui da CBN Campo Grande. Portanto, o Lula teve habeas corpus negado pelo STJ agora. Muito bem, últimas informações trazidas pelo Otávio Neto. Muito obrigado, Otávio. Estamos bem antenados e você ligado na gente também fica mais ainda. 6 horas e 50 minutos, vamos para um breve intervalo e voltamos já. RCN Notícias. Apresentação, Rony Cruz. Olá, eu sou o Matheus e sou aluno do nono ano da Harmonia. Para mim, ser um aluno da Harmonia é olhar para o meu futuro e ter a tranquilidade de estar preparado para ele. É enxergar o estudo não como uma obrigação, sabe? Mas como parte do aprendizado que vou levar para a vida. Indo muito além das aulas, o Harmonia nos proporciona a convivência e conhecimento de maneira interativa, fazendo com que eu me sinta motivado a aprender todos os dias. Colégio Harmonia, a única escola do Estado que é bilingue do berçário ao ensino médio e ainda com o programa High School de uma universidade dos Estados Unidos com o material poliedro medicina para o terceiro ano. Venha conhecer nosso projeto pedagógico. Agende uma visita 33415757. Venham conhecer a Alfa Computadores, uma ampla e moderna loja com o maior estoque de produtos Dell do Brasil, com mais de mil itens à pronta entrega, como servidores, storages, wordstation, desktops, notebooks e muito mais. Parcelamos em até seis vezes nos cartões de crédito e aceitamos cartão BNDES, Alfa Computadores, há vinte anos no mercado. Sua loja Dell Outlet em Campo Grande, na Avenida Mato Grosso, três mil trezentos e vinte e sete. Informações, três três dois meia sessenta oitenta e nove. Seis e cinquenta e dois. RCN Notícias. Apresentação, Rony Cruz. E Vivian Krajewski, aqui na bancada da CBN, vamos trazer então as notícias atualizadíssimas do trânsito na capital? Trânsito. Informação para você, ouvinte, motorista, que está ligado na CBN, neste exato momento, segundo informações, aqui do Google Maps, o trecho que segue com o trânsito muito lento é ali na Costa e Silva, na Avenida Costa e Silva, logo depois daquele cruzamento com a Avenida Noroeste, ali próximo à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O trecho que dá do sentido centro-bairro segue com o trânsito lento e muito lento. Então, se você estiver trafegando por essa área neste momento, você pode tomar uma rota alternativa. o trânsito segue lento ali desde a Avenida Fábio Zaran, do cruzamento da Costa e Silva com a Fábio Zaran, até a rotatória da... daquela rotatória que dá acesso ao Morenão, ali próximo ao FMS. Então, se você está trafegando por essa área, é importante... É, se você quiser, lógico, tomar uma rota alternativa para agilizar a sua chegada em casa, você que está saindo do trabalho, é uma ótima alternativa. E a gente segue aqui na CBN, agora às 6 horas e 53 minutos. Giro MS na CBN. E farmácias desativadas em 2015 serão reabertas, segundo o prefeito. A primeira delas foi inaugurada nesta terça-feira. E quem traz essas informações é a Tatiane Simon. Até o final deste ano, o setor de saúde pública de Três Lagoas terá mais cinco farmácias instaladas em unidades municipais. Assim, o município terá ao todo 14 locais para distribuição de remédios gratuitos. A informação foi dada na semana passada pelo prefeito Ângelo Guerreiro durante a inauguração de um posto de saúde no bairro Jardim Atenas, na zona leste da cidade. A unidade possui local apropriado para uma farmácia, mas a instalação ainda não tem data definida. A secretária de saúde, Angelina Azuki, disse por meio da assessoria de imprensa que a instalação das farmácias nas unidades básicas depende também da contratação de farmacêuticos e atendentes, além de adaptações nos prédios. Um concurso público para a contratação de servidores da saúde e de outras secretarias deve ser aberto no primeiro trimestre deste ano. As farmácias foram fechadas em 2015, devido à exigência de farmacêutico nas unidades. A primeira unidade a ter farmácia será a do bairro Interlagos que foi inaugurada na manhã desta terça-feira e em seguida a do bairro Santo André, ambos na zona norte de Três Lagoas. Da redação do JP News em Três Lagoas, Tatiane Simon. Muito obrigado Tatiane Simon trazendo as informações aí da costa leste de Mato Grosso do Sul e moradores também de Três Lagoas, a gente continua trazendo notícias de lá agora, moradores lá de Três Lagoas sentiram, dizem ter sentido um tremor de terras aí nesta segunda-feira. O Observatório Sismológico, no entanto, não confirmou esse tremor de terra em Três Lagoas e em São Paulo, onde também teria sido sentido. Quem traz as informações agora para a gente é a Kelly Martins. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o NB, não confirmou a ocorrência do suposto tremor de terra em municípios do interior paulista e nem na região de Três Lagoas. O suposto fato teria ocorrido na noite de segunda-feira por volta das 20h30 e foi relatado por diversos internautas na rede social. Alguns Três Lagoenses garantem ter ouvido um forte barulho como se fosse uma explosão. A equipe de reportagem entrou em contato com o Observatório da UNB e a informação oficial é de que não houve tremor de magnitude considerada. A análise, segundo a instituição, foi feita na região de Aracatuba, Castilho e Andradina. Três Lagoas, segundo o Observatório, não registra tremor de terra há muitos anos. Ainda, de acordo com a instituição, tremores em Mato Grosso do Sul estão mais concentrados em Coxim, Corumbá, em áreas da Bacia do Pantanal. O último tremor registrado no estado foi em Aquidauana, no dia 23 de março de 2017, com um abalo de magnitude 2,8 na escala Richter. Da redação do JP News de Três Lagoas, Kelly Martins. Muito obrigado pelas informações, Kelly Martins. Agora a gente vai para o esporte aqui no RCN Notícias. Vivian Krajews, que amanhã o corumbainse vai enfrentar o Luverdense de Mato Grosso pela Copa Verde. É isso mesmo, Rony. No dia 24 de janeiro, o time conquistou a vaga nas oitavas de final. O corumbainse perdeu de 1 a 0 para o Ceilândia. Mas como tinham vencido o jogo de ida, vieram contra... vieram aí com vantagem no empate e poderiam perder aí por um gol de diferença. O jogo contra o Luverdense será realizado no Arthur Marinho às 20h30 da noite. O novo estreia nesta quarta-feira na Copa do Brasil contra o Salgueiro Pernambuco. O jogo vai começar às oito e meia da noite e será no Morenão, aqui na capital sul-mato-grossense, com portões fechados. Esta é a primeira vez que o time participa de um campeonato nacional. E pelo campeonato sul-mato-grossense, o comercial enfrenta o Costa Rica. O jogo começa às dezesseis horas, também no Morenão. Muito bem, está aí agora às seis horas e cinquenta e oito minutos. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do RCN Notícias. Mas antes, Vivian Crajeves, que a gente sempre dá mais um, a gente acrescenta um pouquinho mais a informação aqui para falar do tempo. Amanhã, se você for sair de casa, a dica é, leve o guarda-chuva. De novo. De novo, Vivian. Hoje o dia foi nublado, né? Chove, não chove, deu aquele chove, não molha. As temperaturas nesta terça-feira, aliás, nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2018, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas vão ficar entre 23 e 30 graus. e a previsão é de um dia nublado, é parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovadas isoladas. Ou seja, o último dia de janeiro de 2018 vai ser chuvoso e promete mais chuva ainda para quinta-feira, para sexta-feira. A gente vai trazer muito mais informações para você amanhã, claro, com informações dos meteorologistas aqui na CBN. Antes da gente encerrar, Vivian Krajewski, nós falamos aqui hoje da síndrome de Burnout. É bem difícil esse nome, né? Essa pronúncia. Mas de onde vem esse nome, Rony Cruz? Pois é, Vivian, esse nome é o nome inglês, né? Do inglês to burn out, algo como queimar por completo. Também chamada de síndrome do esgotamento profissional, foi assim denominada pelo psicanalista nova-iorquino Freudenberger. Mais um nome difícil, Vivian. após constatá-la em si mesmo no início dos anos 70. Mais uma curiosidade aqui na CBN a gente traz para você. Vamos encerrar então a RCN Notícias de hoje com os trabalhos técnicos de Jusinei Vilela. E os estagiários Ingrid Rocha e João Ramos. As reportagens é de Lucas Mamédio, Rony Cruz e Vivian Krajewski. Gerência de Jornalismo, Otávio Neto. A direção executiva é de Estevão Congro. E a direção geral, Rosário Congro Neto. Para você, uma ótima noite. Uma boa noite, Vivian Krajewski. Boa noite, Rony. Boa noite a todos. E até amanhã. Apresentação, Rony Cruz. Boa noite, 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 Rony Cruz.